Fala, Nação Tricolor, uma boa noite para cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Vara Bahia e hoje mais um Plantando Vara, mas antes disso, aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal que não está inscrito, ativa aqui as notificações e para completar ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral. Antes de entrar no assunto, contudo, claro, aquela velha boa dica para cada um de vocês. Gente, se você não conhece o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol do Brasil e do mundo, está aqui a oportunidade, não perca essa chance não, conheça agora o aplicativo da OneFootball. Ele está com o link aqui, gente, fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Basta clicar que você baixa gratuitamente ou, se preferir também, basta apontar a câmera e seu celular para a QR Code que está na tela que você também vai baixar gratuitamente de uma forma ou de outra. Vai ter acesso a todas as informações sobre futebol brasileiro e mundial e para completar, claro, a Copa do Mundo está começando e você vai estar muito bem informado sobre tudo o que vai acontecer na Copa do Mundo, inclusive a estreia da Seleção Berleira, que já está muito perto. Para completar, mais uma novidade, H2H, que é o Head to Head, que é uma novidade do aplicativo da OneFootball. Ele pega aí o histórico dos últimos cinco anos de partidas para que você, claro, quando for fazer a sua fezinha, a sua aposta, tenha aí todas as dicas para fazer a sua aposta aí nos sites esportivos. Então chega junto aí, baixa o aplicativo e aproveita todas as vantagens da OneFootball, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente vai trazendo aqui, claro, postagem do nosso Bahia, representando e, de certo modo, homenageando a nação tricolor. Tá aí, ó, a exata uma semana, postagem de ontem, tá? Representando a nação, nossa maior razão, vídeos das arquibancadas de tricolores, como o Endel Santos, Garçom e Salvador, um dos tantos que partiram em caravanas até Maceió para nos apoiar. Juntos voltaremos aí, ó. Juntos voltaremos aí, ó. Juntos voltaremos aí, ó. Volta, sem volta, eu sempre digo isso, desta feita para a Série A do Futebol Brasileiro. Informação, gente, é sobre os números dessa temporada. Vamos trazer aqui os números. Nosso parceiro é cbaia.com, fez um levantamento bem interessante. Tá aqui, gente, com direita a manchete. Baia fechou 2022 com 50% de aproveitamento. Veja números e os números gerais do ano. Tá aqui, gente, interessante. 2022, 59 jogos, 24 triunfos, 18 derrotas, 17 empates, 76 gols marcados, média de 1,28 por jogo, 53 gols sofridos, 0,89 por jogo. Mais 23 de saldo de gols, 50% de aproveitamento. Não tá aí, né? O Baia disputou em 2022 quatro competições e terminou, claro, com o principal objetivo aí, que era voltar para a Série A. Baia não, o Baia frustou, foi eliminado. O Nordestão também, a Copa do Brasil sofreu ali, passou para passar até para o próprio Azul, eles imaginem. E Série B, somando os quatro, o Baia entrou em campo 59 vezes, como dito. E aí teve 50% de aproveitamento. Fato é, gente, que foi uma temporada um tanto quanto sofrida. Foi sim sofrida, não dá para se negar isso não, mas o que fica realmente é o acesso. O mais importante era o acesso e nada valeria a pena se o Baia não tivesse obtido esse acesso. Então, enfim, que venha o acesso, a gente usufrui desse acesso e agora é usufruir dessa SAF e pensar em um tricolor aí que consiga voar alto à altura do que essa nação tricolor merece. Outra informação, gente, agora, a informação a respeito do atacante Pedro Raul, antes do Goiás, faz parte do Cachorro Arressol, o time japonês e o Bahia está na jogada em busca do atleta. Vamos trazer aqui, gente, a informação de Nicola para a gente ver o que é que ele fala a respeito desse jogador. Está aí. Uma série de pré-requisitos da diretoria rubro-negra. Bora falar agora sobre Pedro Raul, que se despediu nas últimas horas do Goiás. Ele anunciou através das redes sociais seu agradecimento ao clube, onde ele marcou muitos gols. Ao longo da temporada, espetacular, o melhor ano da carreira do Pedro Raul, em especial no Campeonato Brasileiro. Foram 19 gols marcados vice-artilharia, só ficou atrás do cano, que marcou 26. Você sabe que o Pedro Raul tem contrato com o Cachorro Arressol, o time do Japão, e o time japonês pede entre 3,5 milhões e 4 milhões de dólares. Algo entre 18 e 20 milhões de reais. É uma série de clubes que já especularam, já sondaram, mas quem de fato tem interesse nesse momento? Quem negocia a compra do atleta? Vasco, Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro eu já até descartaria, porque o Cruzeiro, quando foi apresentado as cifras necessárias para a compra do atleta, enquanto o Pedro Raul pretende ganhar de salário, o Cruzeiro ficou afastado. O Bahia e o Vasco com apoio. O Bahia do Grupo City e o Vasco da 777 são reais interessados, são candidatos, de fato, à contratação do Pedro Raul, que não tem pressa para decidir seu futuro. Ele inicia hoje seu período de férias, vai desembarcar no Rio de Janeiro, onde vai ficar por uns dias antes de embarcar para um período de descanso longe do Brasil. Por falar em longe do Brasil, não podemos descartar a possibilidade de o Pedro Raul se mudar também para a Europa. Atleta de 26 anos de idade, com passaporte português, isso permite a ele jogar como um comunitário nas principais ligas da Europa. Ele, inclusive, tem pontuação para jogar na Inglaterra, eu não sabia, mas na Inglaterra agora, para você poder jogar por lá, você precisa ter uma pontuação que se dá de acordo com os seus números no clube local, de acordo também com a liga, cada liga tem uma pontuação. Ele já tem pontos suficientes para poder jogar na Premier League. Não acho que vai aparecer nada da Premier League para ele, mas está no radar dos representantes dele, inclusive jogar no exterior. Vou te atualizando sobre essa história, beleza? Aí, né, gente? Informações aí de cola, fato é que vai Vasco, as SAFs, né? Estão disputando o Pedro Raul. Cruzeiro não tem a mesma proporção aí financeira para chegar junto, porque o Caxé Ré só pede esse valor aí, cerca de 18 milhões de reais. E para o Grupo City, que parece aí que é um atleta de 26 anos, centroavante, sabe fazer gol, viu muito bem no Campeonato Brasileiro, eles enxergam provavelmente como investimento, e o fato até de ter passaporte português facilita aí o intercâmbio desse atleta dentro do conglomerado do Grupo City. O Vasco também não vai ficar barato nessa história, vão disputar o jogador, e claro, vai depender das cenas dos próximos capítulos. Sobre o eventual interesse dele jogar no exterior, nada melhor do que o Grupo City, que facilitaria para ele essa possibilidade de jogar no exterior, e desta feita com toda a estrutura do Grupo City à disposição, isso pode fazer muita diferença também. Agora, é um atleta que tem mercado, um atleta que é disputado em uma posição que é carente no futebol brasileiro, então não vai ser fácil. Agora, o fato é que o Grupo City tem interesse, e a gente já chega aí com um novo cenário nesse mercado, a gente chega com um novo posicionamento nesse mercado do futebol brasileiro, e desta forma a gente tem uma perspectiva aí de que o Bahia, sendo Pedro Raul ou não sendo Pedro Raul, tenha esse nível de atletas a serem prospectados no mercado, porque são atletas que, sem dúvida, podem agregar muito e nos dar retorno técnico, além, claro, de retorno financeiro para o investidor. Mas fica aí a informação de momento, e claro, Pedro Raul, pelo visto, vai esperar chegar a dezembro, passar um pouco, a SAF do Bahia sequer foi formalizada ainda, para depois definir o seu destino. Deve haver um certo leilão, ninguém é besta, né? Para saber quem vai oferecer mais, mas não só a parte financeira, também a questão de projeto, tempo de contrato, o que é que vai se apresentar para o atleta em relação à carreira dele, e sem dúvida, com todo o respeito que a 777 merece, quando se compara com o Grupo City. O Grupo City é uma multipropriedade muito mais estabilizada no mundo da bola. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Claro, se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, e para completar, aproveita aí, baixa o aplicativo da OneFootball, é de graça e tem muitas vantagens. Tamo junto, saudações de colores, e até a próxima.